Olá galera que acompanha o canal, prazer em lapidar, você que ainda não acompanha, seja muito bem vindo Pessoal no vídeo de hoje eu vou estar fazendo aqui outra lapidação aqui, vou fazer um Gold Step novamente Só que dessa vez vai brilhar, porque eu vou fazer com um cristalzinho Estou com um cristal que não é de boa qualidade, mas tem uma lojinha no meio aqui Vou separar ela na serra ali, vou colar, vamos dar início, beleza? Então acompanha o vídeo até o final aí, beleza? Vamos que vamos Pronto galera, já acerrei ela, agora nós vamos partir com a formação dela Pode ver lá, transparentinho, tem ainda coisa pra tirar ainda, a formação ela vai ficar limpa A pedra é retrangular, é o Gold Step, vamos dar início aí, a formação da pedra A gente vai filmar só as etapas aí, que estiverem prontas, valeu? Tá aí galera, já colei a pedra no dobro, tá aqui na catraca aqui, já tá posicionado aqui O 96, já tá no 90 grau aqui, pra gente começar a formar nesse disco aqui, 180 Agora aí galera, já fizemos já a parte do 90 grau Agora nós já levantamos a catraca e já deixamos no 46, onde vai ser feita as partes do pavilhão Olha só pessoal, pra tampar esse buraco aqui ó, uma dica que eu vou deixando pra vocês E vocês que vão fazer a sua bancada aí, eu utilizo essa viseira de capacete de mó Olha aí, cabe certinho É só usar a criatividade pessoal aí, na hora de usar 90 grau aqui, que a catraca vai deitada A gente retira, aí na hora de trabalhar na posição mais inclinada, a gente tampa a água não ficar espirrando aí na mesa, beleza pessoal? É isso aí, vamos rodar um pouquinho aí pessoal ver, botar a água no lugar aqui Vamos lá então Eu havia dito que era o disco 180, mas é o 80 viu pessoal? Vou baixar mais aqui Vamos lá Não sei se dá pra perceber, ele fala desbaixa rapidinho A gente trabalha dessa forma aí pessoal Valeu Galera, terminei as facetas do pavilhão, agora eu vou terminar de fazer as facetas do Rundis A gente vai voltar polindo Deu bastante trabalho, porque o disco já tá na hora de meter a mão no bolso aí, comprar disco novo Tá bem gasto, tá bem gasto esses discos, apresentou um furinho, aí depois eu deixei pouca água pra cortar rápido, acabou, soltando um pedacinho, aí deu um quebradinho E aí, aí de novo mais, aprofundei mais, agora nós vamos fazer a parte do Rundis aqui, vamos polir aí pra gente acabar aí pra gente ver E aí, mas por ser um cristal, não dá nem quase pra perceber as facetas Pavilhão Então eu disse prontos Vou levar lá fora pra gente ver aí que aqui dentro do quartinho não dá pra ver legal Mas não dá pra perceber nada aqui Vamos lá então E aí Então E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 É isso aí pessoal. Quem gostou deixa o like. Não esqueça de se inscrever no canal E até o próximo vídeo